Rapaziada, eu não sei se a maioria aqui ouviu o podcast do Fernandinho junto à dupla, né? Chico Garcia e Denilson Show, onde o Fernandinho fala muito sobre sua história, sobre sua chegada no futebol europeu, sobre seu início de carreira no futebol, desde o interior ali do futebol paranaense até chegar no Atlético. E dentro desse podcast, como um todo, o pessoal sugeriu e eu trago aqui uma declaração do Fernandinho para debate, que eu fui até ouvir, enfim, que o Fernandinho fala sobre a consolidação do Atlético no cenário nacional e a gente sabe que esse processo acontece há bastante tempo e acho que é muito perceptível como esse processo vem temporada a temporada se solidificando. A gente vê um Atlético, desde 2018, mudando de patamar temporada a temporada. por exemplo, anos que o clube não é tão bem sucedido esportivamente como foi em 2023, mas é um ano que o clube pode ter feito a maior venda da história do futebol brasileiro, um ano onde o clube consegue negociar os name rights da Arena da Baixada, um ano onde o clube consegue o acerto do acordo tripartite. Então, é um Atlético que temporada, atrás de temporada, vem conseguindo ter vitórias muito importantes, seja dentro de campo, como os títulos, seja dentro de campo, como as grandes campanhas, porque eu acho que a gente precisa exaltar também campanhas como a campanha que leva a gente para a final da Copa do Brasil de 21, a campanha que leva a gente para a final da Libertadores de 22, e também institucionalmente, como o clube fica cada vez mais forte, como o clube fica cada vez mais pronto para a chegada dessa SAF, e também para seguir com pernas próprias. Hoje, todo mundo sabe que o Atlético não é um clube que depende de SAF, defende a venda, mas não depende de SAF, porque conseguiu se estruturar de maneira muito significativa e não está no desespero dos outros clubes. Mas a declaração do Fernandinho foi sobre se solidificar nesse cenário, não só brasileiro, mas no cenário sul-americano, e ele indica alguns caminhos. Ele fala primeiro sobre estar frequentando mata-mata de Libertadores, ele até lamenta o fato de a gente estar jogando sul-americana, e ele fala também sobre ir bem no Campeonato Brasileiro, começar a ter campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro, e, pô, Tiago, o que você considera campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro? Eu considero sexto para cima. Sexto para cima, para mim, já é uma campanha bem-sucedida, sexto para mim já é uma campanha de destaque. E eu quero lembrar vocês que o Fernandinho pode não ter chegado no Master City no início de toda a era milionária do Master City, bilionária, no caso, do Master City. Então, assim, jogadores brasileiros como Elano, como Junho, enfim, chegaram antes e começaram a construir essa história. O Fernandinho ainda estava no Shakhtar, demorou um pouquinho a chegar, mas a partir do momento que o Fernandinho chega no Master City, o Fernandinho também passa por esse processo de consolidar o Master City, primeiro como um clube muito relevante na Inglaterra, e depois como um clube muito relevante no futebol europeu. Lembrando que o Fernandinho chegou até jogar a final de Liga dos Campeões, acabou perdendo para o Chelsea, mas levou o Master City para a semifinal de Liga dos Campeões. Mas, enfim, foi realmente um processo ali e, enquanto o Fernandinho estava no Master City, o Master City cresceu, 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 cresceu. Então, assim, primeiro de tudo eu quero falar sobre essa bagagem e sobre esse intercâmbio que pode acontecer. Porque eu acho que os caminhos que o Fernandinho acabou trazendo para o Atlético crescer, para o Atlético criar essa solidez e começar a ser cada vez mais incontestável, porque a gente sabe que as outras torcidas e a própria mídia faz questão de botar o Atlético sempre em dúvida, botar o Atlético sempre em uma posição de patinho feio. É realmente por aí. Se o Atlético conseguir estar sempre em Libertadores, disputando oitavas, disputando quartas, disputando semi, cara, assim, os holofotes invariavelmente vão estar no Atlético. O Atlético pode estar disputando uma semifinal de Libertadores contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. Mas a América vai estar parando para ver o Atlético. Então, assim, o que aconteceu na temporada passada de ficar fora da Libertadores devia ser visto como algo seríssimo. Estar fora da Libertadores é estar longe dos melhores. Mas, assim, não que a Sul-Americana seja algo degradante, não que a Sul-Americana seja algo vergonhoso. Porque a Júlia está na Sul-Americana, um dos maiores times da história do futebol. Então, assim, também é um lugar de grandes times. Pouca, Inter, campeões da Libertadores, como Corinthians, como Argentina e Júlios. Então, assim, o Olimpia está, se eu não me engano, na Sul-Americana também, que é um multicampeão da Libertadores. Então, existe muita força na Sul-Americana. E acho que o Atlético tem que ir para conquistar. Mas, em relação ao Campeonato Brasileiro, a partir de agora, cara, o Atlético precisa levar mais a sério o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, em muitos momentos, o Atlético, ele é o maior inimigo dele no Campeonato Brasileiro. É porque o Atlético, nesse momento vitorioso da história do clube, ele conseguiu ser um clube de jogos específicos. Ele não conseguiu ser um clube que conquistou a constância. E talvez seja esse o grande desafio do trabalho do Cuca. Saber fazer o Atlético ser um clube de jogos específicos, incendiar, render muito mais do que nos jogos rotineiros, podemos dizer assim. Eu acho que, por exemplo, no mata-mata de Sul-Americana, no mata-mata de Copa do Brasil, é natural que, por você estar no confronto direto ali contra o seu adversário, você precise apresentar mais. E acho que essa capacidade de incendiar, de ser copeiro, de ser um time melhor em momentos pontuais. O Cuca, ele sabe que ele precisa trazer essa energia para o Atlético. Mas eu acho que o Cuca, ele também pode ser muito útil e é um grande desafio, talvez o maior desafio do Cuca, fazer o Atlético ser um time de jogos constantes. Porque eu acho que o jogo de Copa, que é a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, é um jogo muito mais emocional do que o jogo de Liga. O jogo de Liga, que é o jogo de Campeonato Brasileiro, ele é um jogo muito mais burocrático. E acho que em muitos momentos o Atlético, ele não sabe controlar os detalhes desse jogo mais burocrático. Acho que em muitos momentos o Atlético não tem noção de como conduzir uma partida dentro de um jogo que você não precisa ser tão enérgico, você não precisa se doar tanto, mas ao mesmo tempo você precisa controlar o resultado, ao mesmo tempo você não pode dar brecha para o seu adversário. Acho que o Atlético se descontrola muito fácil, acho que o Atlético perde o controle muito fácil. Então assim, da mesma maneira que por tudo que o Fernandinho passou no Master City, ele sabe o caminho para o Atlético se tornar uma equipe ainda mais sólida, eu acho que o Cuca, por tudo que ele passou por Palmeiras, por Atlético Mineiro, ele sabe como transformar o Atlético num clube mais sólido, mas na disputa de Campeonato Brasileiro. A disputa de Campeonato Brasileiro do Atlético em 2024, ela vai ser muito importante para criar essa marca, e quem sabe se é até uma herança, porque a gente sabe que o contrato do Cuca termina no final de 2024, e a gente espera que isso se prolongue, enfim, mas uma herança ali de um Atlético com força em momentos pontuais, mas força ao longo do ano como um todo. Eu sei que é muito difícil você não fraquejar, é muito difícil você não ter turbulências durante 38 rodadas, mas se você consegue criar um roteiro que você é menos exigido para ganhar um jogo de Campeonato Brasileiro, eu acho que você é um vencedor, querendo ou não. Por quê? Passa por você ter uma solidez defensiva, passa por você não dar brechas ao seu adversário, porque os times do Cuca costumam ter essa marca de melhor defesa da competição. Então o adversário pode martelar, 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 mas é muito difícil você conseguir superar a defesa dos times que o Cuca monta. E eu acho que isso possibilita você já ter pelo menos o 0x0 ali. Se a gente parte do 0x0, é ou empate ou vitória para o Atlético. Então a defesa e as defesas tão fortes que o Cuca monta são fundamentais para o Atlético ser esse time mais constante. E óbvio, o Atlético não ser o segundo time que mais finaliza errado no campeonato. Porque assim, até agora tentam encontrar o real motivo do Atlético não estar na Libertadores. Eu acho que a defesa é instável e o ataque, cara, é péssimo. Seu segundo time que mais finaliza errado no campeonato, sendo que é um dos times que mais cria no campeonato, significa que você não está fazendo o seu papel bem. Nem lá atrás, nem lá na frente. Então assim, é começar a ser certeiro, é começar a ter gol. O Atlético precisa ser um time que ele precisa estimular gol nos seus jogadores. A gente sabe que o Canob tem pouco gol, a gente sabe que o Cuca tem pouco gol, até mesmo jogadores que estão num momento muito legal, como o próprio Zappé, tem pouco gol. Então assim, se esses caras tem pouco gol, talvez seja a hora de valorizar Benítez, talvez seja a hora de valorizar Mastriang, talvez seja a hora de valorizar Christian, talvez seja a hora de valorizar até mesmo o próprio Eric, que é um cara que tem gol, o Godoy, que é um cara que vai te ajudar muito nessa construção, nessa chegada no último terço, o Fernando que vai te ajudar muito nessa chegada no último terço. Eu sei que o gol não é só o último terço, por isso que o Zappé é muito importante, por isso que o Fernandinho é muito importante, por isso que, enfim, o esquivo é muito importante construindo de trás. Mas quando chega no último terço, você precisa ser letal. Então assim, é controlar bem os detalhes, é saber que o jogo é disputado em 80 metros, mas ele é decidido em 20. Ele é disputado entre áreas, mas ele é decidido nas áreas. Então assim, é ser eficiente defensivamente, é ser letal ofensivamente e é ser maduro emocionalmente para não se desconcentrar, não oferecer ao adversário possibilidade dele superar a gente facilmente, podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Basicamente isso, tamo junto, é nóis. E acho que o Fernandinho está certíssimo. O Fernandinho sabe o caminho do Tizu. O Fernandinho sabe como fazer o Atlético ser esse clube referência no futebol sul-americano. Essa declaração me dá até mais esperança e mais expectativa de ver o Fernandinho como diretor de futebol. Quero deixar isso claro para vocês, valeu? Tamo junto, é nóis.